Olá pessoal, boa noite, tudo bem convosco? Hoje o dia está a ser assim um bocadinho pôr preenchido, acabei de fazer o direto das quiches, tanto da quiche de salmão com espinapes como da quiche de fiambre com alho francês e agora vou fazer, era para fazer dois bolos, mas não, optei por fazer um, assim, uma receita assim bem grandona, bem gigandona, para os miados ficarem para o lanche durante a semana. Pronto, não sei quanto é Pedro, é a mínima ideia, mas vamos, acabamos e vamos colocar isto a funcionar e a render. Eu vou fazer um bolo, eu escrevi de canela, pode ser, podem só colocar canela, no entanto eu não vou usar canela, eu vou usar este aqui, que são quatro especiarias, que é canela, crevinho da Índia, gengibre e outro, não faço ideia o que é, esperem aí, vê se isto diz aqui, canela, gengibre, o giroflé, que é o crevinho, ah, e nós moscada, ok? Eu vou utilizar este, se vocês quiserem utilizar só canela, podem utilizar só canela. É um bolo extremamente económico, é um bolo que eu vou utilizar aqui, açúcar de cana, pode ser açúcar mascavado, pode ser o açúcar, que vocês quiserem, eu vou utilizar este e não vos vou, eu poderia estar aqui a inventar uma coisa assim, uma coisa assim, uma coisa muito poética, não é? Não, acabou o meu açúcar normal. Ah, talvez este bolo, que se boas também, é um bolo extra económico, vai deixar de ser económico, porque quase lá, este açúcar, porque eu quero que uma porra, quer dizer, eu também amo, pronto, a diferença ainda é alguma. Mas é que o bolo, escapou-se, não há nada, mas é carinho. Fego. Fego. Ah, então vai este, eu vou usar este que é assim, chico, vocês não vão ter que projetar na Real. É um bolo muito económico, como eu estou a dizer. Porquê? Porque eu vou fazê-lo com um tabuleiro destes. É o maior, o maior que eu tenho. e depois dele frio é um bolo que aguenta à vontade sem problema absolutamente nenhum é um bolo que se durar até lá dura 6 dias sem estragar, sem frigorífico desde que ele esteja bem tapado desde que ele esteja bem acondicionado o bolinho, vocês pegam nele, acabam de o fazer deixam no arrefecer, podem cortar as fatias ou os quadrados ou os retâmpos como gostei na realgana e podem guardá-lo num sítio bem fechadinho que ele aguenta 6, 7 dias sem problema absolutamente nenhum posso-vos garantir que passado 3 dias ele está melhor que o meu próprio dia, não estou a brincar vou pedir um favor quem estiver no Facebook se puder fazer o favor de vir até ao meu Youtube, é totalmente gratuito mas para vocês é a mesma coisa estarem-me a ver aqui no Facebook ou estarem-me a ver no Youtube por isso, a quem realmente gosta de mim, se possível, se puderem vir para o Youtube e ver-me no Youtube, eu agradeço imenso e aproveito para quem está no Youtube, deixem o vosso like e se possível partilhem o vídeo principalmente do Youtube, tá? é que não vos digo, deixem like no Youtube é de graça, vejam-me por lá se não estiverem no meu Youtube basta irem ao Youtube, escrevem-se a Rubim Rodrigues, vejam logo as minhas trombas subscrevam o canal ativem o sininho para receberem os direitos todos, para receberem as notificações todas, têm que ativar o sininho senão não recebem notificações nenhumas e vamos lá para a receita pronto, a água já ferbeu, já puse a água a ferver e agora isto vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 vamos colocar 6 ovos ok? quem gostar realmente de mim, Suzana e se puderem vir para o Youtube eu fico mesmo grata é totalmente gratuito na mesma então me ajudar, não custa absolutamente nada então está, 6 ovos eu vou deixar depois a receita a receita escrita, ok? 6 ovos inteiros não há aqui coisas vocês já sabem eu e separado gemas de claras isto é tudo muito lindo é muito maravilhoso mas está quieta Maria Ivone uma coisa eu já sei que vocês vão estar a falar ah, mas dá para muitos ingredientes gente, isto é gigante é muito grande 6 ovinhos como eu vos disse ok, só estou agora este bolo eu prometo que é meu meconómico não utilizem açúcar do carpe quer dizer se vocês forem pessoas saudáveis e que gostam e whatever podem usar uma coisa muito mas mesmo muito importante nesta receita seja ele o de canela seja ele o de quatro especiarias tentem não baixar muito o açúcar porque senão vai acontecer uma coisa minhas santas sabem o que é? vai saber a nada mas esperem aí é que quando eu vos digo que não sabe a nada não sabe a nenhuma nada no YouTube minhas santas minhas diabas e já sabem ai já estou no YouTube obrigada por me virem ver o YouTube oh pô vocês são incríveis eu sou sério a sério estás a falar sério tenta conheces todas as minhas olha eu vou usar o medidor vou utilizar o medidor da da TAPARWARE não é? ele tem 350 eu vou usar aqui um bocadinho a mais neste aqui vou pôr um bocadinho a menos então vamos colocar em mililitros ok vamos colocar em mililitros cerca de 700 mililitros de açúcar e vamos bater vamos dar o gato aqui à burra já está à mostra vocês conseguem me ver bem obrigada por estarem no YouTube obrigada muito agradecida gente agora vamos deixar a bater uma coisa muito importante se não for açúcar branco vocês conseguem me ouvir digam-me só estão a conseguir ouvir bem obrigada não fica muito doce juro que não fica muito doce porque elas há muita farinha muita farinha pelo amor de Deus não poupem açúcar estão a beber pronto é uma vez sim pronto se utilizarem um açúcar que não seja açúcar normal ou açúcar grande por favor por favor não estão a ouvir muito bem é por causa da bateleira tem que mexer muito bem ok é muito importante que o açúcar e os ovos mexam muito bem mas mesmo muito 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 bem ok porquê eu vou-vos explicar porquê por causa disto se vocês pegarem nisto e deixarem mexer normal conforme for o outro olha aí ali estão a ver apesar de ele levar a água ainda mesmo a ferver não vai acontecer uma coisa muito muito gira é que ele não vai já conseguiste recebi esqueci não dei-me só um segundo espera aí põe lá põe lá já está pronto desculpem problemas técnicos o som chega mal olhem ali e ele vai ficar assim com uns olá olá deixem um like se faz sabor e quem está no facebook se puder vir para o youtube eu agradeço imenso gente este açúcar ok obrigada este açúcar como é açúcar de cana é um açúcar que basicamente é impossível dissolver a não ser que esteja aqui horas e se for para ser meu micnome vocês não poupem não poupem na criatura ok obrigada que simulizei o comentário pronto agora vamos colocar duas coisas que é como quem diz duas duas medidas bem cheias bem cheias de pariu então isto vai ter mais ou menos olha aqui tem 350 como isto vai ser realmente cheio não é 350 mais 350 dá 700 neste caso a gente vai aumentar aqui garantidamente pera 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 olha bem 350 isto vai ter aqui mais uns 450 com 450 90 sim 900 mililitros 900 mililitros de farinha basicamente vamos pôr farinha como se não houvesse amanhã já sabem se tiverem no youtube por favor ativem o sininho subscrevam o canal para receberem as notificações todas as notificações falta pois faltam todas as farinhas já está não toda a gente tem em casa maisena certo então aqui desde duas uma se vocês quiserem isto extra económico utilizam só farinha eu aqui não foi só por acabar eu por acaso já sabia que ela não ia chegar eu vou isto aqui tem 300 de farinha então para ele ficar assim extra 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 molinho eu vou colocar maisena ok eu acho que toda a gente tem maisena mas eu se dissesse para meterem metade maisena metade farinha o que é que ia acontecer ia deixar de ser económico mas como eu quero um bolo para a minha canalha levar para a escola e quero que realmente ele fique bem 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 macio eu vou pôr aqui um bocadinho maisena para quem não sabe sempre que vocês quiserem um bolo assim muito muito macio eu substituo a metade da receita por maisena acreditem que vai fazer a diferença toda onde é que eu tenho coisa maisena pronto vamos pegar nisto e vamos colocar vocês viram bem a quantidade não é? tem mesmo muita percebem porque é que eu vos digo para vocês não pouparem do açúcar não poupem não poupem agora lógico tem que ter óleo se vocês quiserem podem colocar podem fazer metade da receita à vontade sem problema absolutamente nenhum eu estou só mesmo a explicar que é um bolo que é mesmo para ficar assim uma coisa gigante agora vamos colocar aqui 200 mililitros de óleo ok 200 mililitros de óleo 200 mililitros de óleo e agora vamos à parte das especiarias persos canela ok como eu vos disse eu vou utilizar esta coisinha aqui vocês podem colocar canela Sandra quantidade a quantidade que vocês quiserem muito muito obrigada a toda a gente que gosta assim tanto de mim que saia do facebook e via para o youtube eu fico-vos muito agradecida sintam-se beijados abraçados assim obrigadíssima tipo de farinha farinha T55 T55 sem fermento farinha T55 sem fermento Alessandra mas a minha farinha tem fermento tenho que pôr fermento na mesma ai mas eu estou a usar a branca de neve metem fermento na mesma ok se podem substituir o óleo por azeite podem sim senhor pode ser também manteiga derretida sem problema nenhum 200 mililitros daquilo que vocês preferirem pode ser manteiga pode ser óleo pode ser azeite aquilo que vocês quiserem obrigada meus amores obrigada olhem isto aqui vai partir do mesmo como eu vos disse muito dos vossos gostos eu tenho que admitir que me timidá Sandra e se assim não me fico no amigo eu sei gente mas é para ficar com muito gosto tem de ser estão a ver pronto e agora vamos baixar devagarinho sabem aquela altura em que a gente deve ser meia é agora então vamos pôr aqui anda filha vamos pôr aqui vou pôr no porque é porque senão vou levar uma bafurada fermento não é agora só depois da água a ferver nunca se esqueçam ok lembrando sempre que a parte das especiarias se vocês quiserem depois acrescentar mais é o vosso gosto porque é pessoal é muito bem com tudo a verdade é muito bem eu gosto mais de canela do que o resto então eu vou acrescentar um pouco cedinho sim se for com certeza vai deixar de ser que não porque exatamente segundo ele olhem gente eu tenho que vos admitir uma coisa cheira muito bem mas eu adoro canela então vou buscar canela eu não era para pôr mais mas tem de ser e o que tem de ser tem muita força então minhas santas ataca canela é canela mais um pouco se não fosse vamos lá outra vez deixar envolver bem e enquanto isso 350 mil qual é o fermento em Portugal água de fermento que mais gostas olha Maria João eu vou ser muito franca eu utilizei sempre fermento de marca branca eu usava vinho de doce eu usava continente eu comprava o fermento mais barato que eu encontrasse nunca foi ah tem que ser fermento tem que ser fermento royal fermento disto era o mais barato é daquela é tipo a farinha eu sempre usei farinha desde que ela fosse ter 55 para mim era vir ao discreito é com o mesmo agora 350 de água a ferver vamos colocar na mesma a batedeira é assim isto é canela filhas canela canela ok agora isto vai ficar a bater devagarinho velocidade ou um se quiserem bater à mão podem bater à mão podem fazer isto à mão como vocês quiserem que nos dêem a gana mas na parte em que vai levar a água para ver como bem que tenham algum cuidado a quem entretanto vai chegando ao facebook gente se puderem vir para o youtube eu ficava-vos muito mas mesmo muito agradecida só ir aqui abaixo fazer assim ok e agora sim vamos outra vez para baixo velocidade 1 e vamos colocar agora 350 mililitros já estão ó bichinha vou ligar para ir ao disco afinal fui eu eu sei que isto vai parecer que vai ficar muito à guarda sim podem trocar podes trocar pelas que quiseres podes pôr gengibre podes colocar teradinho podes pegar e podes colocar cacau não recomendo muito colocar chocolate chocolate não vai ficar grande coisa isto é um bolo assim pesado convém que tenha um sabor intenso ok pode ser açúcar amarelo português pode ser o açúcar que vocês quiserem agora com muito cuidado tá gente porquê? porque isto vai espirrar deixem-me ver eu vou espirrar que é para vocês verem que não estou aqui ao drabado ele vai parecer ó estão a ver? líquido 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 a começar a começar a ficar mais durinha estão a ver olhem ali que maravilha ok lembrando sempre que num bolo seja o bolo que for seja o bolo que for vocês convêm sempre 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 sem exceção colocam água a ferver e o fermento é sempre a última coisa não se esqueçam que quando a água está verdadeiramente a ferver com a temperatura muito quente o fermento sem por isso nesta fase em que a massa vocês conseguem ver vou buscar para aqui vou virar para aqui nesta fase em que a massa já está mais durinha é que vamos acrescentar o nosso fermento caso vocês tenham uma batedeira destas planetárias nunca se esqueçam de uma coisa por muito boa a cabecinha seja ela tem uma tendência natural para não ir mesmo lá embaixo então convém sempre ir com o salazar e dar aqui uma ajuda à pobre da bicha não é? já que ela está aqui a mexer pela gente vamos assim vou só dar mais uma mexidela antes de colocar o fermento e vou aumentar aqui só um pouquinho esta receita é muito económica nossa senhora que está tão bom e agora sim vamos colocar aqui eu vou utilizar este fermento eu desde que cheguei aqui a França encontrei um direto no Youtube já escrevi o nome não aparece o que é que eu tenho de fazer meu amor olha filha é muito simples entras no Youtube na lupa escreves Sandra Rubim Rodrigues andas assim um bocadinho para baixo e vais ver uma fotografia minha clicas lá é o meu canal depois vais aonde diz direto clicas no direto e já está e pegas e clicas e clicas e vejo logo lá é simples é muito simples e depois o que é que fazes subscreves o canal é totalmente gratuito não pagas um distanço é a mesma coisa que estás no Facebook subscreves o canal e depois tem um sino clicas no sino e selecionas receber todas as notificações o que é que vai acontecer se tu clicas receber todas as notificações sempre que eu entrei em direto tu recebes um link no teu telemóvel percebes pela se consegues e muito obrigada obrigada por gostarem tanto de mim e pedem-me ter comigo ao YouTube não Otília não 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 vendi a minha bem-vinda está ali a bocinha olha ali a bocinha está ali faz um arroz maravilhoso e açúcar pronto ok agora eu vou utilizar este lembrando sempre que este fermento é o fermento mais forte que eu já alguma vez experimentei eu nunca experimentei um fermento tão forte então se forem utilizar se estiverem aqui em França ou mesmo em Portugal ou onde estiverem este aqui da vai iné vai iné é esta coisa estão a ver tomem atenção a quantidade que vão pôr eu vou pôr isto é uma colher de sobremesa coloquei aquela assim mais cheia e esta vou pôr assim porque a minha farinha realmente não tem fermento e agora vou baixar outra vez aqui para o 1 que é mesmo só para dar uma só mesmo para envolver nunca se esqueçam que o fermento seja neste bolo seja no bolo que for obrigada por virem para o YouTube muito obrigada meus amores aproveitem e deixem like muitíssimo obrigada nunca se esqueçam de uma coisa seja neste bolo seja no bolo que for o fermento não pode ser muito batido ok por isso é que quando se faz um bolo normal quando se faz um bolo seja ele qual for e que se utiliza farinha com fermento não convém bater muito e muitas vezes ele vai acima e volta abaixo ou então faz aquele buraco no meio muitas vezes o buraco no meio não é culpa nossa não é culpa de nada é a farinha que está muito batida porque já tem um fermento e a gente não acrescenta o fermento então convém sempre colocar o fermento na mesma no final em todos os bolos e não mexer muito ok vamos por aqui agora sim vocês vão ver o motivo vou-vos só deixe-me só desculpem lá o ariops agora sim vocês vão ver o motivo de eu dizer que isto é uma receita assim super ultra ai nossa senhora mega económica deixe-me só por isto aqui vocês estão a ver o tamanho do bicho não estão pronto eu já fui buscar o telemóvel do marido porque fiquei sem bateria obrigada obrigada minha querida obrigada e um beijinho ao teu marido porque deixe-me utilizar o telemóvel vou utilizar os montantes vocês se quiserem podem utilizar à vontade manteiga e farinha ok sim vocês já sabem se eu não sou meiga no que toca eu não mudei para dar para isso ao marido da senhora não mudei para a senhora para ela entregar ao marido não foi ao marido não foi ao senhor porque ele deixou utilizar o telemóvel e agora as pessoas mais depressa partilham a comida do telemóvel eu vou ter o meu preferido partilhar o telemóvel de comida mas pode mexer na tua comida pode mexer na tua comida pode mexer na outra eu ainda sou do tempo em que prefiro que ele mexa no telemóvel do que na minha comidinha não é mas isso eu que sou lambareira ai deixem-me vir para baixo porque é que isto está assim está boa obrigada obrigada por estarem aqui no youtube gente muito obrigada vocês cheguem-nos umas queridas está bom não está eu gosto sempre de dar uma mexidela vocês já sabem não é? paranoias isto vai ficar tão grande tão grande este bolo também fica muito bom sabem com o que? com raspa de limão se vocês quiserem fazer um boinho de limão mas pela vossa rica saúde não metam um limão inteiro só a raspa tá? nem o sumo só a raspa utilizem o sumo para temperar carne peixe ah e tem a grande vantagem sabem o que é? é muito rápido este bolo é mesmo muito mas mesmo muito rápido é o bom vejo-me lá em baixo agora se interessa o meu bolo temos que pôr os maridos a trabalhar ah pois olha olha já estão a falar aqui ó espanhol espanhol anda espanhol está a fazer o que? não querem ver as quiches que eu fiz eu fiz em direto super rápido eu nem sei quanto é para que estou em direto mas olhem ali olhem a outra estão a ver porque é que eu vos disse que não há problema de sair ó esta ainda nem foi desinformada ó está lindo não está? eu sei eu sei está lindo olha vejo-me que para baixo vou pôr aquilo sim eu sei eu sou a melhor chata da tua vida por isso é que és que eu sei não Maria ainda está no Facebook se puder vir para o YouTube eu agradeço amor digam-me só uma coisa já estiveram tudo obrigada traz para baixo anda para ver a pessoa está com cara talentosa não amor uma pessoa tem que saber fazer alguma coisa bem na vida já não sei fazer mais nada pelo menos sei o que se desenhar ele agora vai trazer o forno para aquecido e como eu vos disse é um bolo que 20 minutos está feito vai ficar vai ficar barrigoso não filha sempre fui gorda este é falta de ginásio eu sou eu sou olha sempre fui barrigudo e ele morreu barrigudo já tive 122 quilos e qualquer dia volta está tudo bem? então mas quem mexe na tua realmente onde sou eu? anda lá mete-me isto aqui mete-me isto aqui mete-me isso aí obrigada obrigada fofinho depois vou puxar a graça porque queres que eu daqui e cá vais buscar o meu com certeza ó oi onde é que está? está ali ó 200 graus 200 graus isto é um faro a sério pela graça do senhor olhem estou a ver estou fechada na pobre da graça obrigada este aqui tem 6 ovos são 6 ovos opa para cima deixar aqui se o forno está na garagem porque eu não tenho espaço na cozinha para colocá-lo eu não consigo falar contigo ó a sério Maria deve ser um espaço não mexia na ferramenta do marido estava a mexer na minha estava a dizer a falar da minha barriga não estava a falar da minha barriga do marido pois era Maria José porque eu andava no ginásio eu ia 5 vezes por semana fazia 2 horas eu estava bem mais magra eu malhava muito não é? eu tinha 122 quilos entretanto quando a quando da minha cirurgia por causa do meu problema de saúde eu fui eu fui para para o ginásio 5 vezes por semana segunda a sexta todos os dias sem exceção até no Natal até no ano eu ia-me a uma ginásio era totalmente viciada 2 horas uma aula ai credo uma a fazer uma aula mais o meu plano digamos era uma quantidade de exercício insana eu perdi 50 quilos em 2 anos e meio então agora vim para cá e o ginásio foi então pronto por isso é que está assim contudo não tem a ver com os bolos porque antes fazia muito mais não é? eu quando me agressia eu fazia muito mais bolos eu comia muitos mais doces eu quanto mais exercício eu saia do ginásio e ia lá em cima ao continente não é? porque o meu ginásio tinha o continente em cima e eu ia buscar o quê? Bonsoir eu ia buscar um dono de sempre eu acabava o ginásio e comia um ovo e depois me ia cá em cima e eu buscava um dono enquanto me mexia aqui fortamente na ferramenta não, não, não o meu marido agora anda com aquela olha pronto é que mais velhinhas anda com a pinça boa noite onde compras esse spray para desinformar estou a ver como já me curta baixar nossa senhora compro na Amazon na Amazon por norma costumo estar a bom preço olha por acaso não vi e por acaso não vi do 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 desenformante que eu já só tenho um por norma na Amazon está a 12,90 duas embalagens mais 8 euros de porte mesmo com o Amazon Prime que eu tenho o Amazon Prime não pago 23,43 não dá para esperar então vai lá ver se faz favor ah não mas eu ainda tenho um inteiro não vale a pena tens um inteiro não tem agora não obrigada Fatinha se puderes me ir para o YouTube as meninas que estão aqui que gostam muito de mim se puderem me ir para o YouTube eu agradeço-vos imenso 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 é muito simples dar assim com as minhas trombas 6 ovos são 6 ovos eu vou deixar a receita eu vou deixar a receita escrita está bem pois até ele tem que sentar aqui que é para eu me encostar segunda tal e qual Sandra um dos dias em que tinha ginásio estavas a falar dentro do carro sobre os teus esquilos exatamente Maria João ainda é desse tempo sim porque eu ia para o ginásio e levava-vos comigo exatamente e quando eu e quando eu tinha houve uma vez que eu estava a fazer uma aula de body pump e deixei o direto ligado sem querer ai que vergonha nosso senhor mas eu não tenho problemas nenhum em ser gorda nada nada mesmo por acaso quero ir para o ginásio porque gosto mesmo de ginásio então não estou estou com 85 quilos estou com 116 mas eu nunca tinha problemas nenhum com o meu corpo nunca tinha problemas com a minha roupa o meu marido conheceu eu era muito gorda pois tens vou ver então porque este é muito é muito Sandra o desmoldante é desmoldante não é desenformante ok procura desmoldante é mesmo muito prático está aqui é tu ai eu vou ser muito franca como eu estava a dizer eu ao contrário da maior parte das pessoas tem problemas nenhum com o meu peso o meu marido gosta e se não gostar olha vai e ali vem outro ah é? claro olha eu vou ficar aqui um bocadinho com o bojo que eu quero que vocês vejam o bolo em direto assim fazem-me companhia um beijinho Eduardo frio estás com frio vai mal obrigada Paula já que a tua noite boa então está com roupa querias o que meu marido diz que a minha garagem está vergonhosa olhem porque está cheia de roupa coitadinhas elas também não têm roupa em casa ainda mais vergonhosa está porque não tens nenhum carro que está dentro sim 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 então tens aqueles conceitos ai filha tu não dá olha anda para dentro agora falaste agora fiquei com frio então agora estou quentinho aqui conforme está ligado e toda a casa para dentro agora estou com frio agora estou com frio vamos ficar a manta pronto agora estou olha que ele fica danado eu quero lá saber que ele fica danado comigo que é desabredado o meu igual gosta de mim gorda ou magra então olha ele já me viu gorda já me viu extra magra já me viu um montinho doce já me viu gigantone já me viu com 135 quilos é verdade já viste com 135 quilos por isso já estou no youtube boa obrigada opa elas são maravilhosas obrigada vamos depois tenho uma série de coisas para vos contar vou fazer um vlog amanhã um vlog um vlog é como se fosse um vlog mas de vídeo quando você precisa fazer um vlog não é qual a primeira vez no youtube bem-vindo alice um beijinho subscreve o canal deixa o like a primeira coisa que eu me lembro é fazer um vlog literalmente mas que hoje são paulas em morte pelo amor da santa olha o golo já está a começar a querer crescer o que é que tens para ir a ladrar qual é a graça de Deus o meu quando me conheceu eu tinha 53 cheguei ao 87 oh filha não são os quilos que lhes fazem diferença é aquilo que não são não são os quilos que fazem diferença o meu marido só me envergonha a sério ai querem ver a parte de fora da nossa casa querem 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 digam lá querem peraí deixa ver se o pessoal olha está-me ao menos um pão que se não é um barré de frio apanho uma pneumonia querem ver a parte de fora da nossa casa eu estou indo no youtube não consigo não a mão está no facebook estou assistindo no youtube mas comente bem ok Carla pode ser querem ver a roupa nasce cá em casa porra não sou a única querem querem ainda está ligado ai caralho ah pois esperem aí tem que ser desligado olha olha que coisa que coisa que coisa olha nossa consegue em pé consegue em pé ó agora vai aqui abre abre a porta agora agora a gnomo holandia olhem aqui olhem 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 para casa do tuga dá nas vistas com certeza tuga quer tuga tem que dar nas vistas senão nem somos tugas olha mora diz é um querido e fazer uma vodka estou com uma seda já viram um bocadinho da falta de curar o resto falta de curar a parte de baixo xin cá ver como é que está o xinho está a crescer o xinho está a crescer oh obrigada e eu ainda bem que gostaram o Filipe teve quase uma hora e meia não dei duas horas a pôr o raio das luzinhas há quanto tempo não apanhava um direto desta beleza desde que comecei a ver panelerizos de natal nas lojas só me lembro de ti Cristiana lembrei-me hoje de ti por causa do fiozinho que me deste lembras-te aquele fio que me mandaste ainda estava eu em Portugal a Cristiana ofereceu-me um trebo de quatro folhas um colarzinho uma coisa muito simples nada de não pensem que é é diamantes ou é pratos ou é uma coisa muito simples e ela mandou-me na minha na minha viagem ainda de Portugal que eu vinha para a França e eu e eu sempre lhe disse quando eu fiz a minha viagem de Portugal para a França quando eu for viver de vez para a França deixar Portugal de vez eu vou levar na viagem o trebozinho e a Joana tinha já há o tempo que não o via e ele só podia se não estava no meu quarto só podia estar no da Joana e há dia quando é que foi? foi anteontem sim foi na sexta-feira na sexta-feira foi ao quarto da Joana e vi lembrei-me também de ti por causa do colar que me ofereceste ai boas coisas pronto aliás eu tenho que admitir eu recebia eu antes estava muito presente no Facebook e no Youtube e estava muito presente e eu recebi muitas prendas de Natal bolinhas coisinhas renomos então hoje quando eu fui mexer nas coisas de Natal lembrei-me de cada uma de vocês que me ofereceu aquela bolinha ou aquela coisa é de que medida tenho o tabuleiro mais ou menos bom o tabuleiro é aquele tabuleiro gigantona do Ikea verdade rápido eu já devia ter a casa enfeitada há mais de um mês quem me conhece quem está comigo ao longo destes anos sabe que eu enfeitava a minha casa ainda antes do Halloween depois comecei os medos cresceram e comecei a enfeitar a casa só após o Halloween mas por acaso não olha que já vou muito atrasada olha que já vai obrigada Cristina isto é só porque eu estou em direto correio de bolo nunca mais cresce pela garacinha de Deus nossa senhora anda lá filhinho mexe-te vocês não sabem quer dizer sabem o meu porto vocês sabem eu odeio esperar odeio odeio exatamente o meu Natal começa em Agosto então quem está comigo o mesmo desde o início sabe que eu tinha seis árvores de Natal em Portugal na minha casa seis tinha duas árvores de Natal montadas o ano inteiro e começava as decorações eu tinha quatro salas duas salas eu começava a enfeitar em Agosto em Agosto a minha casa já tinha duas salas compostas só de Natal ai não só em Dezembro nunca já fiz a árvore já sim senhor o frio está muito frio estou menos três graus menos três já está frio e senhora aqui não ai eu adoro Natal eu adorava viver nos estates sabem com aquelas casas e aquelas iluminações isso isso é que eu era feliz a viver nos estates assim no Natal tinhas uma grande festinha festinha mas o que é que sabe fazer a big mama está ali ainda não tem nenhuma cruz deve ser uma trabalhante ai não olhem aqui eu quando vim de Portugal eu trouxe a big mama só que a big mama tem dois metros e quarenta o problema nem é só os dois metros e quarenta da altura é que a big mama de diâmetros tem um metro e cinquenta e dois um e cinquenta e dois de diâmetro sem efeitos ia-me ocupar a minha sala toda se vocês forem às minhas publicações bem antigas vocês vão ver eu tinha um salão que só da altura eu tinha três metros e meio da altura equivalia a quatro salas minhas atuais quatro salas então a big mama foi foi meu sonho tornado realidade eu vim para cá trouxe a big mama mas impossível montá-la era ajuda pela e e pegaste-me o bichinho agora também faço árvore em novembro que vou obrigado meu amor eu sei que sim então mas amanhã vai começar o tempo de natal começa só no próximo domingo primeiro domingo ai não fatinha para mim o natal já começa o natal é o ano todo porque o natal é o nascimento de cristo e eu nem mesmo vou falar no resto tens de vir à água nessa altura está lindíssima o maior pai natal do mundo e o mais ó fátima a gente sabe nós fomos até no confinamento estávamos em confinamento não podíamos sair de casa nós metemos-nos os cinco dentro do carro e fomos à água sem sair de carro lembras-te só para ver o pai natal desde que ele foi montado a primeira vez nós fomos todos os anos até vimos-me morar para a França sempre que a gente morava na Mortosa era um polinho até a água também quer um copo faz um copo para a Anabela onde compraste o gnomo de pé que tens nas escadas só em contra Brian os gnomos eu comprei a maior parte foi no action não o gnomo de pé toma atenção alguma coisa o gnomo estica e encolhe o gnomo que estica e encolhe é isso é tão bem à Disney está tudo lindo enfim é um lugar é muito disponível a viagem até à Disney não, mas ela está falando nos Estados Unidos eu posso ir aos Estados Unidos eu ia morar para os Estados Unidos principalmente na altura do Natal adoram os brincos obrigada tenho tantos mandem ó amor anda anda cá aqui para ti estou na conta o meu filho mora em Clermont também então não sei quem é mas que se identifique amor mas tens no action a gente compra no no action ou num ou no outro se é aquele alto é o alto o que está o que está a pé só encontro baixinho sim, o que está a pé é que ele se encolhe o que se encolhe ele é pequenino mas ele depois cresce a gente puxa-lhe as pernas e ele fica gigantando exatamente se é uma plena tão nos inspira e eu fico tão fecha o alto é pequeno sim, o alto é pequenino porque ele nas partilheiras está pequenino peraí uma hoje passei seis horas no hospital com uma infecção respiratória oh células melhoras eu vou-te buscar o o mas esse que não tem no Aldi ah só se for o Aldi eu vou-te buscar o anão qual anão? anão de enchu entre as pernas caralho aquilo é um gnomo desculpem-me a marido de dar a chamar anão aos meus gnomos aonde foi sim, sim eu morava na mortosa aonde desapareceu a Mónica conheço perfeitamente conheço sim, senhora vocês não têm noção do tamanho do que isto está a ficar conseguem se aperceber o tamanho do bicho? conseguem se aperceber que ele está a chegar assim o voleiro eu quando vos digo que é grande que isto é para render é para render estávamos a falar de qual? é deste? é deste que estávamos a falar é? oh amor deixe-me o pousar um bocado senão não consigo, filho é isto? porque ele baixa era deste confirma lá oh baixa baixa? não, peraí é este vocês compras no Aldi de Belmont e ainda não vi ah, não faço ideia mas é este? é que sim é este ele nas prateleiras não está deste ele nas prateleiras está assim ele nas prateleiras está assim está pequenino mas a ver ele nas prateleiras está deste tamanho proteção a isso oh Crisal e dei esse mesmo o objetivo se for este ele fica grande se for este sim é ele nas prateleiras está assim comprou esse no Action foi no Action não foi nada no Action foi não foi? foi não foi Moro, garantidamente não foi garantidamente isso não foi esse ou foi no Aldi? no Aldi não foi então se não foi no Aldi foi na Farfoli? nós não comprámos nenhum também não foi já sei onde foi aonde? em OBR no GIFI em OBR no GIFI pronto em OBR no GIFI mas não foi este ano já foi o ano passado mas há vários mas olhem que nós fomos ao GIFI hoje e não tinha merda nenhuma de jeito estica de carágua estica o filho que é gigantona é o ano inteiro claro por quanto quanto é que ele custou? ele foi barato ele foi no máximo 15 euros não foi mais porque era o último era o último é é uma gnoma esta é a gaja não havia o gaja não havia o gaja infelizmente a gaja ficou para os pais se vocês forem ver a maior parte dos gnomas estão em paz olha por exemplo tem a ideia ressentante aqui aos lugares há nanós pois vai por vai por lá em cima a minha gnoma o GIFI está tudo a 50% vou aí tirar uma foto com ele pois está nós hoje fomos lá aliás o nosso centro 50% para bom é para bom dá chá mas bom dá chá o atá o atá o atá mas o centro de mesa que nós compramos foi hoje foi sim sim custou 9 euros e qualquer coisa e ficou com 50% de desconto é mesmo obrigado ai cheira mesmo bem o rei do bote não vai espero mais anã é o caralho que te afoda não me enerves que estou no youtube ai olha cheira a farturas não cheira cheira mesmo a farturas esta merda olha acho que já está olhem ali coisa má linda cheira mesmo a farturas sei lá porque é que gera a farturas filho esperem aí deixa eu ver não ainda não ainda está ainda está ainda está mal cheira mesmo a farturas o que se come hoje olha um bolo extra económico a gente tem que fazer assim o que é amanhã para nós uma coisa o meu marido encontrou uma receita para descongelar os vidros se correr bem a gente a gente diz-vos os ingredientes é que são um bocado meniosos os ingredientes são muito meniosos é que ele vai ficar com cheiro Deus nosso o que é para limpar o vidro sei que tem uma coisinha destas para limpar o vidro está a ver não há melhor até por isso uma coisa destas no parabrisas já fez a sair o Natal com os filhos até 10 de janeiro vou trabalhar 12 horas por dia oh um beijinho grande toda a força do mundo no outro dia vi você este carro era para começar a morrar e a pintava-se o meu homem não não é bom que vocês quando me virem na rua falem comigo vocês vocês não achem que eu sou merda nenhuma de jeito isto que vocês veem é a realidade quer dizer não sou tão simpática por norma eu estou mais x mas vocês falais comigo porque há muita gente que acha que eu sou uma grande coisa isto não não eu gosto mesmo de vos conhecer a palavra de honra melhor do que vos conhecer é quando vocês fazem a minha comida e dizem assim epá Sandra fiz a tua comida e os meus clientes gostaram os meus filhos gostaram o meu marido gostou vocês não imaginam o prazer que me dá saber que vocês fazem as minhas receitas e que a vossa família gosta olha a Anamieira está-te a dizer olá Arlene Filipe olá Aninha beijinhos tudo bem é tipo que não falamos eu sei sou uma amiga de merda eu nunca ligaste pessoas eu sou muito má eu sou mesmo muito má amiga és uma mulher maravilhosa eu eu sou é porque vocês vão copiar com ela nem vivem com ela se vocês vivessem com ela vocês me davam de ideias garantidamente ah se vocês fossem passar férias com ela vocês me davam de ideias ai não há férias eu sou maravilhosa eu posso ser má em muita coisa maravilhosíssima é uma paixão na sua paixa amor anda um bocadinho o vídeo para trás anda só um bocadinho e vais ver a decoração não é? eu vou fazer um vídeo assim todo todo instagramável para vocês o que o Filipe tem na mão dá jeito para pôr na boca de algumas pessoas ai ó Clarice agora é que tu és uma verdade aquilo quando te vi começo a berrar e a pedir foto até a minha filha doitronos acho muito bem não é preciso pedir foto ó bem aí estás-me dois beijinhos também vou tirar fotos comigo filha solita para dar o lixo eu já faço a sua comida já aprendi muito oh Filipe fala com Deus claro quem não gosta não extraga tal e qual não pessoas de bom gosto porquê? não, não quem não diz que faz a tua comida é por causa desse carro que é só a tua masia ela tem vindo cá buscar a comida ó Salete só para vocês verem aquilo que eu aturo isto é vodka é mais chumbo que o vodka não tem vodka nenhuma não falamos há muito tempo eu sei que estás aí eu estou aqui para ti oh obrigada Ana Mieiro quem acabei de dizer oh Ana manda-o cagar que ele está amarelo este bolo convém tomarem atenção de forma óbvio onde é que está o clipe? está aqui para ele ficar molinho por dentro não, ainda não ainda está com o mesmo posso dizer que a minha nora não gosta de pão de ló e só come do teu pão de ló a sério fico tão feliz ai amor uma coisa tu não vais buscar o meu borrifador de cabelo que eu arranco dos olhos não, não tenho há uma coisa dessas eu vou precisar de uma coisa também para dar no meu caminhão para dar sozinho e isto está o meu marido é viciado numa merda no caminhão eu adoro isto Fabrício eu adoro esta porra olha a Anamir está a dar se vais ou se queres que te mande quem está a dar aonde? a Anamir está a dizer se vais ou se queres que ela te mande eu quero que ela respeitosamente vá a comer um ovo molo queres que ela respeitosamente vá a comer um ovo molo estás a ficar muito com o coimbrense o que é que estou a beber oh show Porto é Porto Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia caralho isto é vodka com laranja tu és bonito e gostas da gestão oh obrigada o bolo sai eu não sei oh Lourdes há de sair ele tem de sair eu não sei onde arranjar pão de ló este ano pão de ló os que se compram português oh filho foda-se agora até me senti ofendida eu ensinei a fazer o melhor pão de ló olha vai ver quem é que daí menina já fez o meu pão de ló pelo amor da santa olhem olhem digam-me quantas de vocês faz favor já fizeram o meu pão filha o meu pão de ló é maravilhoso sem modéstia nenhuma é o pão de ló da vizinha é o melhor olha queres ver olha estás a ver salete olha a Cristina a Linux nunca fez tens que fazer olha a Elizabeth a Paula yes a Elizabeth filhas olha as tantas nossa senhora peraí 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 a Fátima eu ano todo olha a Clarice vas-se ver de novo olha 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 500% viste a Sónia bom a Elizabeth a Carla a infância a Laura a Nela nunca fez oh filhas oh filhas olhem estou brincando fazem uma pão de ló tanto o da vizinha obrigada tanto tanto o da vizinha como uma pão de ló do bar palavra de honra podes correr saltar pinxar fazer o pino não vais encontrar um pão de ló melhor eu faço tudo de minha mãe para saber as meninas que moram aqui para Ferreira peraí peraí veja-se olha a salete está vendo uso de compra no balanço não olha olha não deixei-se cozinhar mais um bocadinho vida estás com frio o peixe de um casaco e o bolo rei sim o meu bolo rei também é muito bom bom ver a receita não não amor isso não está entendo uma coisa por muito que eu queira isso não o bolo é gigantona tu estás morto para ir fazer o caralho não é gigantona porque queres será que tu não será que tu não entendes tens tem o vídeo do pão de ló é pá filhas eu posso não saber fazer nada mas fazer o meu pão de ló é muito bom não estou a brincar o caralho do homem com o meu vídeo é o raio da receita para os vidros no secado está bem-me minha cara a felicidade não é onde estão o pão de casa queres uma sugestão compra tentáculos e dizes que é polvo faz assim uma receita assim mais xpto que o polvo e ninguém vai notar ai eu sei o que é polvo eu sei o que é pota sabem nada caralho sempre uma coisa é que me tens um binho caro e um binho barato às vezes o pessoal se nem souber o que é que está na garrafa sabem lá compra tentáculos que estão mais baratos que bom rei rainha em chocolate a sério que fizeste os meus bolos reis todos fico tão feliz a receita do meu pão de ló há está pelo facebook alguns mas ela aperte-se mas aqui no youtube vocês vêm ao youtube escrevem sandra rubem Rodrigues pão de ló vai-vos aparecer dois o pão de ló da vizinha e o pão de ló da alvaro façam mesmo já está a vida podes levar não fui eu que disse é a senhora enfermeira que vos está a dizer podem ter um orgasmo com o pão de ló o teu pão de ló vou fazer pão de ló depois eu não gosto de tê-lo úmido quando faço o teu abezinho até relaxo e acalmo passarinho pão de ló nós já estamos a falar pão de ló não é? pão de ló 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 é bem eu compro o tentáculo e nunca ninguém desconfiou que o polvo tão bom não é? claro é tudo muito fino é tudo muito fino mas depois o empregado pode levar com certeza o empregado leva faixa ai eu agora ia dizer uma coisa que agora é preconceito ia dizer que por exemplo eu sou um refugiado mas agora toda a gente é refugiada e isto é uma linda dizer que agora sou xenófoba está muito agora pareciam-se os gajos dos anos 90 das boys está a ver? não, parece mais o outro no final no final da coisa quando andava a partir a ligar os números assim escondidos me liga me liga o pão de ló do avar é orgásmico porque estão a ver gostei como tem um vocês estão tão vargas já baixou a nível e já subiu o interesse vocês são muito porcas o meu filho simão faz o da vizinha ó Clarice eu não quero dizer do que isso parece um sem-abrigo tal e qual parece um sem-abrigo olha olha manda lá vai-me à loja e traz mágoa não queres mais nada eu tenho que levar leva-lhe para o quarto e leva a Aná também Aná tem isto no meio do cu olha vou ter que apagar o folher da puta do Direto para tocar não vou apagar por causa disto bem feita Deus nosso o senhor castiga peraí que agora estou a mandar calar eu te suteiei e está a faria olha te sutear a sério quem é que está a te sutear a Maria a Salete a Salete porque no Brasil está está a coisa cuidado como que é mas caralho olha não faz isso que eu tenho que falar eu tenho que fazer um molotov que ele fica daqui para a noite para amanhã querem ver como se não queres imaginar o Filipe parece um boneco real o meu marido é um Chrome pode dizer que não sabe mas é meu Chrome não consigo não consegues para o Direto no Youtube a sério qual Direto este ou do Ponto Ló filha do Ponto Ló está lá já vos vou mostrar o bolo vantagem ele dá para ser desenformado logo onde é que me deste bolo? é vem aqui em cima vem aqui estou-se na mão dizer que tu estás bêbado quem está a perder isto eu estou bêbado um beijinho um beijinho um beijinho um beijinho um beijinho primeiro ou na turma de todas as pessoas na turma de todas pois foi é ganhar carácter para que é isso? porque eu tenho uma rede não amor é só o meu mestolo o resto foi salgado vocês viram a minha eu fiz um direto aqui no YouTube super ultra mega rápido como fazer estas quichas maravilhosas por isso eu estou já na cama com o marido senão eu ia fazer um bolinho já estou a ficar com uma fome mas muito bem mas não paraste comigo não não te deixaste de dar? oi? oi o que? não te deixaste não te deixaste o que é que te deixaste a sopa? hoje estou e tal é irrealmente no direto nota-se mesmo a minha banha estou mesmo gordo mas não falas sobre isso o Filipe é um querido o marido foi buscar o bolinho todo mundo faz mas não falas sobre isso mas não sei é que a minha também este canela já vai fazer já visto é para dizer o que é sim conseguem ver as quichas estão as quichas são para o resto todas as caras de merda e aí só um segundo e aí ó vantagem do desmoldante fica sempre pronto consegue em pé? ó vamos lá eu esqueci me trazer o tabuleiro da Carolina e ainda não fui buscar o tabuleiro dos coisas para pôr o bolo chega bem o tabuleiro preto grande para hoje senão isto vai partir só te darás fome hoje vais fazer direto a cozinhar não amor não amor não vou fazer direto a cozinhar já fiz as quichas já fiz o bolo não vou fazer outro vou só fazer mesmo este este tem que dar para o resto da semana e antes de ler para cima quero ver se vocês conseguem ver conseguem ver a fofura então não tenho aquele tabuleiro preto e branco que trouxe de Portugal não está na cabeça de baixo queres ver o que eu parti? eu realmente não me lembro de o ver eu não me lembro de o ver será que eu parti durante a mudança? mas eu não me lembro de o ver eu aliás eu não não sei se eu já o vi aqui eu quando vos digo que fica meu muito grande ele fica meu muito grande não veio então arranja-me aí dois agora eu tenho que partir isto isto não pode ficar aqui eu preciso prato arranja aí dois que eu corto eu quando vos digo que fica mesmo assim muito grande ele fica mesmo muito grande então vamos ver porque ele é muito dignólico sugestão partam em quadrados pequenos deixem na rede não porque a rede não é grande suficiente para o toboleiro vamos palavra de honra que este é mesmo muito para mim onde é que estamos os coitos de plástico os data para oeste estão mas eu por aí preciso ouve só uma coisa diz-me cortes o retorno live sim não vai dar vai buscá-los não dá só se for no data para oeste que caiba mas é só o uso eles são mais pequenos não é tão grande no redondo pode já cortar os cubos sim sim é isso que eu te estou a dizer anda lá eu vou já cortar os cubos a ver se eu vos consigo mostrar como ele ficou por dentro estou com o rato para começar a fazer que lindo se quiserem realmente economizar cortem os carinhos não quero esses quero os jantar para oeste põe nestes eu quero os jantar para oeste eu quero os jantar para oeste porquê? os jantar para oeste não se precisas para outra coisa para quê? não vou consumir mais nada não vou consumir se chave eu também eu também te aturo e eu vou te aturo e a esta hora já se comei com cola e se pique do porto faz amor faz que é mesmo bom vocês são meus filhos não elas gostam é de viver bem são pessoas inteligentes não são daquelas falsas olha que está mesmo maravilhoso recho nossa senhora estava a mudar não façam porque engordam ficam gordas nem mais marcas como eu muito menos do dia super no marco olha a diferença o açúcar o açúcar de cana faz a mesma diferença não estou brincando olha a consistência vocês conseguem acá deixa eu ver se está vocês conseguem se a perceber a consistência do pão está bem a faca enquanto estou a chora olha está bem pedra é mas é para cortar como gigantesco escapou a canada não vai para a escola amor não consegue expor não tem se condição disso irão ontem estão a ver ontem eu fiz caramelo boa olha é um bolinho super económico caramelo é que fizeste caramelo é que vinha quales caramelo fizeste o salgado não vai estar o bolo vocês conseguem se aperceber que o bolo é muito grande cala o homem tomou conta do bolo mas ai eu com todo gargantisto com chazinho oh fiz assim gostando não pode fazer disso eu quero nota-se que meu marido gosta do cu do bolo não nota há que eu ainda estou indireto caralho um beijinho grande só o normal para o pau sim 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 normal é para o boa parte mas olha que eu fiquei muito sabes o que é que isto é super à parte tirar só dois segundos aqui um bocadinho da parte 100% económica vou fazer um pão de ló tradicional normal com este açúcar não estou brincando não estou a sério a consistência e a consistência tem a mesma ver com o açúcar não estou a brincar não estou a brincar não estou a sério tenho a certeza absoluta a consistência do açúcar o que é que foi? o açúcar vamos à consistência do pão de ló estou certo me chamar Sandra Cristina obrigada Isabel um beijinho mais gostadinho é o quanto olha qual a receita vai ficar online aqui no youtube eu vou pôr depois a fotografia direitinha com tudo muito direitinho tudo girinho uma fotografia com o link da receita para vocês clicarem e darem logo a receita toda direitinha está bem? estes brincos são muito antigos trouxe-lhes de Portugal eu acho que foi na Cléers há muitos anos atrás o centro fica sem alguém de sua parte sim o centro parte só entre o que ele está a ferver não é? o centro está a ferver mas olha eu preciso primeiro tudo mostrar que o bolo é tão grande tão pequeno estão abertos? deu para duas para só um segundo pode ser por favor para o que? olha deu para este tabuleiro para aquele tabuleiro e ainda dá para mais um eu usei este açúcar de cana não ficou? usei este açúcar de cana foi o mais barato na altura porque eu gosto sempre de ter açúcar aqui não encontro açúcar mais cabado açúcar de cana sim os meninos já estão a dormir ao tempo porque sim a gente parte isto aos cubos que é para a cana a gente vai tu podes comer olha pois nunca está gordo pois a gorda sou eu eu não estou gordo estás tendo porque és algum balão estás tendo essas versões sim 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 eu tenho eu tenho o bolo rei de chocolate no meu canal eu tenho o bolo rei de chocolate o açúcar mas cabado é diferente do de cana não tenho sim senhor não tenho pois tenho lá a receita pode ser pode ser pode ser o de cana o de cana é diferente ai eu adoro eu enquanto não fizer agora um um pão coloco este açúcar e não descanso eu sou perdida por estes pratos são lindos então vou pecar ai não tens razão ia pôr no prato não vou pôr pôr tudo em conjunto que assim vocês veem a realidade da quantidade de bolo nossa senhora tem bolo nunca mais acertado olhem ali não agora tenho que tirar foto toda a maria queres para pôr não me metas isto à beira da comida amor caramba não interessa que esteja vazio tão lavado é diferente não é está à beira da comida pronto meus amores um beijinho também do mundo obrigada pela companhia não são humoros são radónicas e foste tu até que lhes deste o nome um beijinho também do mundo espero que tenham gostado antes de serem embora pessoalmente do youtube deixem o vosso like o like é aquele símbolo de intensidade é assim é assim não sei o que faz é é difícil de encontrar em portugal olha por acaso não sei se há não me lembro não estou a brincar mascavado sim não estou não a brincar mascavado o açúcar mascavado não não desculpa lá o mascavado é muito mais é úmido o açúcar de cana é grosso e é montes de seco que estás abusando não tem nada a ver com ascavadas é muito ruim obrigada pelo vosso like meus amores olhem um beijo também portem-se bem até amanhã se te esquecerem são músicas eu estou bem estou bem é um facto amor estou te aturado deixe um beijo tens um cabelo branco estás mal tens um bom remédio arranja outro depois vamos aí no pior compraste num colher o que é amor enquanto só quer me tocar pois não é amarelo o açúcar amarelo não tem nada a ver filha este é seco 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 é fácil o continente do clare não faz o que é olhem aqui em montes de seco conseguem-se a perceber nada a ver para aqui não me bufos beijo portem-se bem beijos portem-se até amanhã se esqueça tchau tchau